Não é novidade para nenhum de vocês, quando chegou essa medida provisória na Câmara, tem uns 4 anos, eu fui contra os mais médicos, por alguns motivos que agora tornam-se muito mais claros. Primeiro, para a questão humanitária, é desumano você deixar esses profissionais aqui afastados de seus familiares. Tem muita senhora aqui que está desempenhando essa função de médico e seus filhos menores estão em Cuba. Isso então é uma desumanidade. A outra questão que afeta no meu entender não são as relações trabalhistas, mas a questão humanitária também. Em torno de 70% do salário desse médico é confiscado para a ditadura cubana. E outra coisa, que é um desrespeito com quem recebe o tratamento por parte desses cubanos. Não temos qualquer comprovação que eles sejam realmente médicos e sejam aptos a desempenhar sua função. Agora, a decisão de suspender isso foi unilateral por parte do governo, governo não, da ditadura cubana. Quem ouve o Bolsonaro falando mansinho assim, questionando alguns aspectos dos mais médicos e da presença dos médicos cubanos no Brasil, não tem como discordar disso. Realmente não parece justo que eles não recebam o salário integral deles trabalhando no Brasil, que um valor seja destinado a Cuba. Realmente não parece justo que eles não possam ver a família deles e realmente parece correto que eles devessem revalidar o diploma deles no Brasil, embora o Supremo Tribunal tenha dado uma decisão contrária a isso, permitindo que eles atuassem sem isso. Mas, por outro lado, quem conhece a história do Bolsonaro sabe que ele está mentindo. Sabe que o que ele está dizendo aqui não tem nada a ver com relação a causas humanitárias. Então voltemos um pouco no tempo. Qualquer cubano, antes de ter qualquer profissão, ele é um agente do Estado. E vocês querem anotear centenas de municípios com células de agentes do Estado que têm um compromisso com a ditadura cubana. É a ditadura que se impõe no nosso país pela via pacífica. Você pode ver, quando você fala no programa Mais Médicos, ninguém tem qualquer comprovação que esse pessoal, esses 12 mil aproximadamente que estão aqui, tem qualquer conhecimento de medicina. E eu duvido, se você queira, atendido por um cubano desse, fantasiado de médico aqui dentro. Agora, no final das contas, nós mandamos por ano... A saúde em Cuba é uma coisa que funciona, candidato. Parabéns, o Hugo Chávez foi para lá e morreu. Eu desafio os ministérios da Justiça, da Saúde e da Defesa a comprovar que efetivamente esses que estão chegando aqui são médicos e não agentes ou militares cubanos. Com um propósito, após a possibilidade de termos em nosso Brasil atentado terrorista praticado possivelmente pelo Estado Islâmico, esses cubanos poderiam potencializar o caos em nosso Brasil. Para vocês de medicina, pode ter certeza, viu? A gente vai mandar todos esses cubanos de volta para lá, sabe como? Revalida light. Inclusive tem que voltar para lá para atender o pessoal do PP que vai para a ilha, porque aqui só vai ficar quem trabalha, tá ok? O Bolsonaro está cagando para causas humanitárias. Ele é alguém que constantemente apoia a tortura, apoia torturadores. No impeachment da Dilma, no dia do impeachment da Dilma, ele fez um elogio ao Ustra, que foi o torturador da Dilma. Ele é alguém que sempre defendeu a ditadura militar no Brasil, que acha que foi o grande momento da história brasileira, um momento de repressão, de perseguição política, de exilados, de torturados, de mortos e desaparecidos. Ele está cagando para direitos humanos. Ele não se importa com causas humanitárias. Ele não está nem aí para os cubanos e não está nem aí para quem vai agora morrer, quem vai sofrer por causa da ausência de médicos no interior do Brasil. Ele está cagando para os direitos humanos. Ele está cagando para os pobres. Ele está cagando para você. Primeiro, para a questão humanitária. Se um dia eu tiver poderes para tal, não vai ter um centavo para a ONG. Um centavo para qualquer órgão relacionado a direitos humanos. Direitos humanos é um cacete. A luta do Bolsonaro é ideológica. Ele prega um governo sem viés ideológico e tudo que ele tem feito, todos os discursos dele são carregados de uma ideologia nociva e daninha, que se volta contra vários grupos. Ele já está prometendo criminalizar movimentos sociais, ativismo, ONGs, já prometeu destruir a oposição, destruir o PT e alguém que já defendeu uma guerra civil no Brasil onde 30 mil pessoas sejam mortas, incluindo inocentes. Ou seja, ele está cagando para você. Ele não se importa com os médicos, nem cubanos, nem brasileiros. O que ele se importa realmente é com uma agenda ideológica para controlar o Brasil e para transformar o Brasil em uma grande lavagem cerebral. Porque o que eu vi ontem nos vídeos que eu fiz sobre os médicos cubanos e hoje é justamente isso. É uma cambada de pessoas que sofreram lavagem cerebral. Não é possível, gente. Não é possível realmente que vocês vão ver agora uma situação na qual milhares de cidades e milhões de brasileiros ficarão sem assistência médica e batendo palma para esse cara. É realmente inacreditável. É inacreditável o grau de cegueira que o brasileiro entrou agora. Pela primeira vez na vida eu tenho visto pessoas tendo direitos retirados, tendo serviços retirados da população e estão gritando eufóricas de alegria. Muitos anos atrás o Bolsonaro disse que quando ele assumisse o governo ele daria golpe no primeiro dia e que a população brasileira aplaudiria. E ele estava certo. A população brasileira está aplaudindo um ciclo de horrores. Os brasileiros estão celebrando o fim de direitos políticos o fim de direitos trabalhistas porque eles estão reclamando que os médicos cubanos trabalhavam como escravos no Brasil. Só que o Bolsonaro quer propor uma série de medidas que vão retirar direitos trabalhistas das pessoas, dos brasileiros. E se você acha que ganhar 3 mil reais por mês é trabalho escravo praticamente toda a população brasileira é escrava nesse momento. Boa parte dos brasileiros não ganha 3 mil reais. E ele está agora com uma campanha de diz e desdiz fala uma coisa e depois se contradiz afirmando que nunca disse aquilo e isso tem funcionado para confundir as pessoas no Brasil para causar um caos no Brasil. Só que quando se trata de política externa isso não funciona. Se ele fala uma coisa, se ele ameaça um país se ele xinga o governante de outro país se ele xinga os cidadãos de outro país se ele ofende os médicos cubanos, por exemplo ele não pode esperar que o governo do outro país seja tão complacente com ele. Ele vai causar muito estrago quando se trata de política internacional por causa disso. Porque ele vai ofender aliados do Brasil ou antigos aliados do Brasil e aos poucos vai se isolando. Se em algum momento ele comprar briga com grandes jogadores internacionais como a China, por exemplo, ou como a Rússia ou como a União Europeia aí o Brasil estará lascado porque ele é alguém que não tem tato. Ele tenta fazer bullying com os outros incluindo opositores políticos incluindo outros países e isso não vai funcionar. Ele vai se lascar e o Brasil vai junto com isso. Porque o Brasil não é Estados Unidos. O Brasil não tem a força de barganha a força de negociação que tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos pode ofender a Austrália, por exemplo como o Trump falou pelo telefone com o primeiro-ministro australiano e ofendeu o primeiro-ministro lá. Eles podem fazer isso porque é a maior economia do mundo atualmente. Se o Brasil começar a fazer isso com outros países aí eles vão se foder. Aí vocês vão ver o Brasil se tornar um páreo internacional. A própria União Europeia já está querendo discutir medidas para isolar o Brasil porque esse novo presidente representa valores com os quais a União Europeia não concorda. Que são valores democráticos, valores de respeito aos direitos humanos, valores de respeito ao meio ambiente, valores de respeito às instituições democráticas. Tudo que o Bolsonaro se opõe. A saída dos cubanos do Brasil não é culpa de Cuba. É culpa de um político incompetente, sem tato, sem articulação que ofende as pessoas, que ofende os outros países que ofendeu os médicos cubanos insinuando que eles eram guerrilheiros que estavam no Brasil para causar uma revolução comunista. E o que ele espera do governo cubano? Que continue sendo ofendido por ele e mantenha os tratados com o Brasil? É evidente que não. Se ele fizer isso com a China, por exemplo, a China vai destruir o Brasil. A China vai retirar todos os investimentos que tem no país, vai criar sanções econômicas para o país. Ou seja, toda vez que ele abre a boca para falar as merdas dele, algum estrago no mundo vai causar. E que vai se voltar contra o Brasil e contra os brasileiros. Eu pensava que, em torno de um ano, por exemplo, os brasileiros que votaram no Bolsonaro já estariam desencantados. Mas eu acho que quando ele assumir esse governo, logo nos primeiros dois meses, ele vai fazer tanta merda lá dentro que muita gente vai se arrepender rapidamente. Vocês vão ver seus direitos sendo destruídos e muita gente sendo prejudicada por causa das merdas constantes que o Bolsonaro fala, faz e se propõe a fazer. Nesse momento agora, serão milhões de brasileiros que sofrerão com a ausência de médicos. Parabéns, Bolsonaro. Você conseguiu. Nem assumiu o governo ainda, nem entrou ainda, nem subiu a rampa do Planalto e já está fazendo um monte de merda. Parabéns.